Olá, comandante! Eu sou Felipe Faria e você está no canal Aviação Virtual para Iniciantes. Muitas vezes, o GPS no X-Plane 11 não traz os fixos ou posições que poderiam nos ajudar em nossas navegações. Um exemplo disso são as posições nos corredores visuais pelas TMAs brasileiras. Nesse vídeo, portanto, eu vou te mostrar como inserir fixos personalizados ou posições de corredores visuais no GPS do seu X-Plane 11 para que você tenha mais assertividade em seus voos por locais com os quais você é pouco familiarizado. Antes de eu começar o tutorial, quero te dar uma dica muito boa. No meu curso de piloto virtual, eu tenho pelo menos 13 vídeos no módulo 11 que ensinam detalhadamente tudo sobre o GNS 530, que é um dos GPS no X-Plane 11. Fora isso, o curso como um todo já tem 25 módulos lançados com mais de 350 vídeos. Contudo, o que de mais importante você precisa saber para entrar para esse mundo da aviação virtual e voar online com gente do mundo todo. Acesse aí www.cursodepilotovirtual.com.br e faça sua inscrição agora mesmo. O pagamento é facilitado em até 12 vezes no cartão e com direito a 7 dias para pedir reembolso caso você se arrependa da compra. Para a gente começar o tutorial, acesse a pasta principal do seu X-Plane 11. Para ter certeza de que você selecionará os arquivos corretos, clique em Exibir e marque Extensões de Nomes de Arquivos. A partir da pasta principal do X-Plane 11, entre na pasta Custom Data e veja se você já tem nela um arquivo chamado user-underline-fix.dat. Se já tiver, apenas continue assistindo ao vídeo por enquanto. Se não tiver, preste atenção. Copie o arquivo earth-underline-fix.dat. Com o botão direito do mouse em um espaço branco na janela, selecione colar ou apenas dê Ctrl-V. Uma vez copiado e colado, renomeie esse novo arquivo para user-underline-fix.dat. Agora, você vai abri-lo com um editor de texto qualquer, preferencialmente o bloco de notas. Você vai perceber que ele já vem com milhares de linhas. Mantenha as duas linhas iniciais referentes ao cabeçalho. E mantenha a primeira linha de informações, porque ela vai nos servir de modelo. Então, posicione o mouse no início da segunda linha de informações, pressione e segure as teclas Ctrl e Shift ao mesmo tempo, e em seguida, pressione uma vez a tecla seta para baixo. Com isso, tudo até o fim do documento será selecionado automaticamente. Você pode selecionar com o mouse também, caso não seja íntimo desses atalhos que eu mostrei aqui, mas vai demorar mais. Solte apenas a tecla Ctrl e pressione uma vez a tecla seta para cima, para que o número 99 no fim do documento fique de fora da seleção. Então, pressione Delete para apagar tudo o que estava selecionado. Seu documento ficará assim. Se quiser, pressione Enter algumas vezes para deixar o 99 mais para baixo. Pronto, até aqui, o que fizemos foi preparar o arquivo que vai ser usado pelo X-Plane para ler as suas posições personalizadas. Agora, vamos começar a incluí-las para que possam ser usadas nos próximos voos. Digamos que você quer fazer um voo visual pelas rotas especiais de aeronaves da TMA Florianópolis. Mas como você não é familiarizado com a região, você quer incluir as posições delas no GPS para se sentir mais seguro durante a navegação. Então, você precisa da carta Ré da TMA Florianópolis, ou seja, a Carta das Rotas Especiais de Aeronaves. Acesse o site do WISEweb, vá ao menu Cartas, submenu Visuais, selecione o tipo Réa e clique em Procurar. AICN33-20 TMA Florianópolis. Essa era a carta vigente no dia da gravação desse vídeo. Pode mudar com o passar do tempo. Faça o download para o seu computador e aí está a carta dos corredores visuais da TMA Florianópolis. Aí você deve estar se perguntando Tá, Felipe, mas como eu vou saber as coordenadas da posição Joaquina, da posição Brava, da posição São Pedro de Alcântara, enfim, qualquer que seja a posição, para que eu possa inseri-las no GPS? Você tem de ter em mente que todas, todas as cartas de corredores visuais nada mais são que a representação gráfica de um documento textual descritivo de tudo isso que está dado visualmente aqui na Carta Réa. E que documento é esse? No caso aqui da Carta de Florianópolis, trata-se justamente da AICN 33 barra 20. E onde é que eu encontro essa tal AICN 33 barra 20? Simples. Essa e todas as outras, aqui no Brasil pelo menos, estão no site de publicações do DCEA. Na coluna da direita, clique em AIC traço N e na página seguinte procure por 33 barra 20, no caso do exemplo aqui do vídeo, claro. Aqui está, como eu disse, tudo o que você vê em modo gráfico na Carta Réa, você vê em modo textual aqui na AICN 33 barra 20, o que significa dizer que em algum ponto desse documento eu encontro as posições de cada réa. Veja, na rota Madre Paulina, posições Ituporanga, Nova Trento, Canelinha e Tijucas. Na rota Bela Vista, Ituporanga, Barragem, São Pedro de Alcântara e assim por diante com as demais rotas. Veja que, imediatamente abaixo de cada posição, temos as respectivas coordenadas. Pronto. Essa é a informação de que precisamos. Agora basta que eu vá ao Google e escolha um site qualquer que faça a conversão de coordenadas geográficas de graus, minutos e segundos para o formato decimal. Eu já tenho esse site da minha preferência e vou utilizá-lo aqui no tutorial. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, mas, como eu disse, você pode buscar no Google outro do seu agrado. Lá na AICN33-20, eu vou pegar as coordenadas das posições. Por exemplo, Ituporanga, latitude 27 graus, 25 minutos, 7 segundos, sul. Então, eu coloco 27, 05, 07, S aqui no campo lat do site. Mesma coisa agora com a longitude. 0,49 graus, 35 minutos, 46 segundos, W. 0,49, 3,5, 4,6, W no campo long aqui no site. Clico nesse botão com as setas voltadas à esquerda e o site faz a conversão automática para o formato de coordenada decimal. Seleciono e copio a latitude decimal e colo no arquivo. Seleciono e copio a longitude decimal, dou um espaço após a latitude e colo no arquivo também. dou mais um espaço e agora informo o nome da posição Ituporanga. Mas note o seguinte, no GPS o número máximo de caracteres aceitos é 5. Então, nesse caso, eu vou reduzir para Itupo. ou seja, quando o nome da posição é muito grande que precisa ser reduzido, você pode criar o seu próprio padrão de redução de modo que fique mais fácil para você identificar a posição. Normalmente, eu gosto de usar as 5 primeiras letras. Desse jeito, eu acho que faz mais sentido. O fato é que o nome está limitado a 5 caracteres. dou mais um espaço aqui e informo o tipo de posição. Aqui no modelo temos ENRT, sigla para Enroute, ou seja, rota. Eu diria que você pode deixar ENRT também, que é meio que um, entre aspas, coringa na formatação desse arquivo. mas, se quiser deixar mais organizado, por assim dizer, já que provavelmente com o tempo você vai inserir uma infinidade de posições personalizadas, você pode colocar, por exemplo, o código ICAO do aeroporto. No nosso caso aqui, poderia ser SBFL de Florianópolis. Para não errar, eu acho que o melhor mesmo é usar ENRT. Depois, dê mais um espaço e informe o código de país dessa posição, no caso, BR de Brasil. Isso é muito importante porque, quando há posições com nomes repetidos, o GPS vai te mostrar todas as posições repetidas e o código de país vai te ajudar a diferenciá-las, permitindo a escolha correta. Depois, aquele número ali no fim do modelo, sinceramente, eu não sei qual a função dele, só sei que mesmo sem ele o negócio funciona. Então, pronto, você já pode apagar a primeira linha que serviu apenas como modelo e continuar inserindo todas as demais posições que você quiser inserir, não apenas de corredores visuais. Podem ser posições personalizadas, como eu disse, por exemplo, a sua casa, a sua praia preferida, o seu local de trabalho e assim por diante. Lembrando que o certo é uma posição por linha. No fim das inserções, claro, salve o arquivo para você não perder o trabalho já feito. Depois, durante o voo, é só chamar a posição desejada no GPS por meio do preenchimento de um plano de voo ou por meio da tecla Direct To. Não sabe como preencher um plano de voo ou usar a tecla Direct To? De novo, no meu curso de piloto virtual eu ensino tudo sobre o GPS do X-Plane 11 e muito mais. Acesse aí www.cursodepilotovirtual.com.br e faça sua inscrição agora mesmo. Você pode pagar em até 12 vezes no cartão e tem 7 dias corridos para se arrepender da compra. Só que quer saber de uma coisa? Se você gostou desse vídeo, dificilmente você vai se arrepender porque o curso é exatamente com a mesma pegada desse vídeo, ou seja, com uma linguagem fácil, sem enrolação e com muita didática e mesclando teoria e prática. Por hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixe a sua curtida e o seu comentário aqui embaixo compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de mais dicas preciosas como essa. Aproveite e dê uma olhada também nesses vídeos que estão aqui na tela agora. Um abraço e até uma próxima oportunidade.